Você vai conhecer agora a história da Centro-Oeste Placas, que é especialista em confecção de placas de metais e impressão digital. A empresa fica localizada no Jardim Presidente, em Goiânia. Sirineu Sabino fundou a Centro-Oeste Placas no começo do ano 2000, aqui em Goiânia. Escolheu a região do Jardim Presidente pela localização privilegiada do setor. A empresa trabalha com uma infinidade de produtos e serviços na área de impressão digital em placas de homenagem, de patrimônio, indicativas, entre outras. Outro diferencial da Centro-Oeste Placas é a impressão digital em látex, lonas, adesivos com recorte e corte a laser no acrílico MDF e PVC. Legenda Adriana Zanotto